O secretário de Cultura de Maringá, o Victor Simão, foi multado em mais de 5 mil reais pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O motivo foi que o TCE julgou irregular a inexibilidade de uma licitação para a contratação de uma empresa para a produção de carros alegóricos para o desfile de 75 anos de Maringá em maio do ano passado. Na época, o Observatório Social de Maringá encaminhou ao Tribunal de Contas a representação por considerar essa contratação irregular e o tribunal julgou procedente. O valor da contratação foi de quase 230 mil reais para as atividades de criação, produção e execução de atividades artísticas com carros alegóricos durante o evento comemorativo. O relator do processo, o conselheiro Maurício Requião, considerou que a contratação não atendeu aos requisitos legais da inexigibilidade de licitação que dispensa concorrência e faz a contratação direta. Neste caso, a contratação de profissional do setor artístico foi justificada por ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Na avaliação do relator, a contratação de uma empresa de eventos, como foi o caso de Maringá, não se enquadraria exatamente nessa classificação e é possível que outras empresas pudessem realizar o mesmo trabalho. Segundo o relator, a Secretaria Municipal de Cultura de Maringá deveria ter escolhido a modalidade de licitação que melhor lhe atendesse e não contratar diretamente a empresa citada. A multa aplicada ao secretário corresponde a 40 vezes o valor da unidade padrão fiscal do Estado do Paraná, de R$ 132,63, quando a decisão foi proferida. De acordo com o Tribunal de Contas, o secretário recorreu da multa, que fica suspensa até o fim do processo. O secretário de Cultura, Vitor Simão, informou por meio de nota que entrou com um recurso contrário a essa decisão. De acordo com a defesa dele, elementos do próprio processo indicam que a inexigibilidade poderia, de fato, ter sido feita, algo que o relator contrariou. Na nota, consta ainda que a própria equipe técnica do tribunal indicou que não haveria necessidade de nenhuma sanção nem multa. O texto diz também que o Ministério Público de Contas, faz parte do processo, manifestou-se dizendo que a contratação foi irregular.